Nos dias 13, 14 e 15 de setembro, ocorrerá a primeira eleição online da Adoferge. Para votar, é bem simples. Você receberá, no dia 12, em seu e-mail cadastrado, um link e as informações para acesso à cédula. Mas lembre-se, a votação só estará liberada a partir das 9 horas do dia 13 de setembro. Após fazer o login, estarão listadas as cédulas de votação para a diretoria e para o conselho de representantes, caso haja essa eleição na sua unidade. Basta clicar no botão verde Votar e a cédula será aberta. Você escolhe a chapa de sua preferência e confirma. Depois, basta repetir a operação para o conselho de representantes. Após votar, ao lado da cédula, fica disponível o recibo com o comprovante da sua votação. Se você não receber o e-mail com as informações de acesso, entre no site da Adoferge, adoferge.org.br. Lá, haverá um link para uma sala do Zoom na qual haverá um plantão da votação das 9 às 17 horas. Mas lembre-se, antes de entrar na sala, certifique-se que o e-mail não está na caixa de promoções ou de spam.